Olá a todos, o meu nome é José Cardoso. Desde já agradeço o convite do Miquel Faustino, que está a fazer um bom projeto no E-Music. E agradeço desde já o convite que ele fez para falar um bocadinho sobre o meu Arma, o que eu faço e que eu faço com os meus alunos. Falando também um bocadinho do aquecimento, as minhas primeiras notas do dia, que faço sempre muito relechado, faço sempre com base. Costumo começar com escalas. O primeiro exercício costuma ser quase sempre este. Desce meio tom, sub meio tom. Então, vou fazendo sempre isto até me sentir bastante confortável. Depois disto, uns 10-15 minutos de bocal, passo para o trombone, onde o meu primeiro exercício do dia é sempre entre o Fá e o Sigmó. Procuro as sete posições e faço também no rígido de infarto. Tchau. 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 no início do aquecimento, os nossos lábios ficam sempre muito relaxados e tocar o registro de grave, sempre com a perganta bastante aberta, língua em baixo e bastante arquenta, vai nos ajudar a ter um som muito bom e controlado. Depois disto, costumo fazer subir entre o si, fa-si, uma flexibilidade sempre bastante lenta, aconselho de fazerem sempre bastante lento, e de seguida faço uns exercícios muito bons de esgotáculo. Podemos fazer escalas, podemos fazer arpejos, e é no meu caso faço uns exercícios muito bons de esgotáculo. Assim, excessivamente até à 7ª posição. Este exercício está dividido em 3 partes, parte A, parte B e parte C, é assim como o chame, onde começa sempre no registro grave, é para nós termos sempre uma boa colocação de ar com o centro do bocal, porque normalmente se nós superarmos em direcção do ar para o centro do bocal vai nos ajudar sempre com o ar que o som sem é sempre muito mais cheio. Passando isto, faço alguns exercícios de flexibilidade, as coisas muito simples no aquecimento, nada de forçar. Gosto muito do exercício que o Alesi fez, que a nossa rotina é dele também do arm up. E assim sucessivamente. Chegando à 7ª posição, também se pode inverter o exercício. Passando desta fase, costumo fazer uns exercícios de articulação de escalas, costumo fazer escalas e, à descida do exercício, faço um paromatismo, para nos obrigar também a pensar um bocado. Neste caso, começa a ensinar o que poderia começar na outra tonalidade, mas começámos na 1ª posição do promotor. Descer meio tom e subir meio tom. Conselho a fazerem até onde se sentirem confortáveis, nada de excesso de agudos, que é para não partirem os dentinhos e ficarem cada edição toda completa. Passando à frente, eu costumo fazer alguns exercícios, também do slow car, para animir o slow car. Tenho os métodos muito interessantes e que eu gosto bastante e costumo partilhar bastante com os meus alunos. Onde conjuga a flexibilidade com a articulação lenta e vai progredindo. O exercício, normalmente, está ligado em terceiro ivermónico. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu fiz já o último passo do exercício, isso começa com Si Fa Si, Si Fa Si Ré, e assim sucessivamente. Passando mais à frente dos exercícios, eu costumo fazer umas notas longas, que é para nos dar bastante consistência e bastante resistência. Podemos, neste caso, utilizar as notas longas do slow card, onde são 12 tempos, e esses 12 tempos, os primeiros 4 são a crescer e os últimos 4 é diminuído. E assim sucessivamente. Vem tão abaixo, vem tão acima. Passando nestas fases, temos quase o nosso aquecimento feito, e eu costumo também fazer alguns exercícios para desenvolvermos a técnica do optor. Nós, como termónios tenores, em relação aos termónios baixos, como não praticámos tanto, então eu tenho de utilizar alguns exercícios para que o nosso ar e o nosso registro grave também sejam bastante constantes. Então o que eu faço? No registro grave, tenho de fazer um arpejo de Dó, neste caso. E tentar sempre que a afinação seja a mais correta possível. E depois vamos tentar desenvolver sempre uma velocidade constante. Pronto, isto aqui já foi mais um bocado, falando mais um bocado de técnica, mas acho que o principal disto tudo é nós fazermos um aquecimento sempre tranquilos, um aquecimento que nos sentimos confortáveis e é isto que eu faço com os meus alunos. Espero que vos tenham gostado do vídeo e desejo-vos maiores sucessos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.